Na noite não pode dar x Vários planta covarde, mesmo pelo correto corro risca assim a vida São vários que se arriscam, poucos falam de amor Mas é pra puxar o cão, é sem perdão falar primô Toda glória é o criador, paz, justiça e liberdade Jamais esquecer o sermão que se encontra atrás das grade Minha fé anula a maldade, o canhão tá na mão Mundo capitalista, que fabrica ladrão Pura disposição, menor apetitoso Sem medo, cataboa, robem o dito morro Progresso pros que voam, as sucessões aliado Na conta, tranquilidade firmou Tá sossegado, não tem vez pra safado Na pureza, só os irmão Aqui mais um pobre louco, até última conta Ladrão, cautela na missão Responsa de bandido Não vai pensar que é fofo, pisado é suicídio Fica mordido, fala até umas horas Foda-se, Zé Polvinho, poder é nós agora Hoje as brancas chegam, choram Os playba pagam um pau Patricinha tira selfie sentando pros marginal Muita paz pra geral Mas se precisar é aquilo Pobre louco, sofredor Dentro e fora, bandido Na mesma batida eu ligo Um a pá de sofredor Um brinde aos que merece A família dominou Um brinde à lealdade Ao Ciel, ao Sofredor Que mesmo na melhor A favela não abandonou Que jamais conspirou Nunca fechei com a polícia Pobre louco, sofredor Dentro e fora das ilhas Um brinde à lealdade Ao Ciel, ao Sofredor Que mesmo na melhor A favela não abandonou Que jamais conspirou Nunca fechei com a polícia Pobre louco, sofredor Dentro e fora das ilhas Nós na seita covarde, o corre é pelo certo, é o elo da corrente, é de igual, o papo é reto, o pilantra é sem sucesso, fica de exemplo pra vila O clima é podre, eu sei, mas na seita patifaria, bebê, quebra caixote, rocinha, vila, lobo, veracruz, papilom Vários locais dos B.O. na sintonia, não tô só, várias torres tamo junto, costela, LG, é nós mesmo, vagabundo, saboeiro O Ceará, irmão, mais alto na aliança, o crime é opera feio, não tem boi pra pilantra, cai cai Meu braço forte, sem palavras, irmão, parceria a mil graus, em qualquer situação Um brinde a lealdade ao Ciel, ao sofredor, que mesmo na melhor, a favela não abandonou Que jamais conspirou, nunca fechei com a polícia, pobre louco, sofredor, dentro e fora das ilhas Um brinde a lealdade ao Ciel, ao sofredor, que mesmo na melhor, a favela não abandonou Que jamais conspirou, nunca fechei com a polícia, pobre louco, sofredor, dentro e fora das ilhas Várias! Várias! Finalmente! Sai, atPharm! Várias! Tchau twois! PSIS! número 1h héijão! Veja! 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 A CIDADE NO BRASIL